Música Imagina se um dia o mundo ficasse sem ter quem cantasse com o amor. Imagine se um dia todas as canções falassem apenas sobre guerra e desastre. Como seria um mundo sem vozes, instrumentos, melodias, composições que soprassem leves em nossas mentes e corações, um vento leve e pingasse como um bálsamo curativo bem no centro da nossa cabeça. Imagine se de uma hora para outra não surgisse sequer uma nota sonora que traduzisse o brilho nos olhos de quem ama e quer bem, que revelasse a sutileza das renúncias, a abertura de quem celebra a alegria dos encontros, dos sons que falassem sobre sons mais íntimos e que nunca mais existisse uma música que fosse capaz de expressar aquilo que você sentiu no exato momento que aquela pessoa tocou delicadamente a sua mão e te trouxe todos os atravessamentos inimagináveis, alimentou sua subjetividade e povoou todo o seu imaginário. Daqui, desse outro lado, eu desejo que para tudo na vida exista uma música. Para o amor, eu desejo que a música seja sempre uma tradução personificada, única e transbordante. Que sempre existe espaço para a música e para o amor que exista espaço sempre. Ela fez uma canção que não cabe no mundo Se fez já é fim de um alto amor Num lance tão profundo Ah, é bonito de ver Ah, é perfeito saber Que existe um lugar no mundo que cabe você Yeah Ela fez uma canção que não cabe no mundo Se fez já é fim de um alto amor Num lance tão profundo Ah, é bonito de ver Ah, é perfeito saber Que existe um lugar no mundo que cabe você E você Uh-uh-uh 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 Sou cantora popular, sou professora de canto e sou formada pela Universidade Federal do Cariri em Música Licenciatura. Já atuo aqui na região do Cariri com trabalhos voltados para a música há 20 anos. Estou com 40 hoje, então desde os 20 anos que eu venho fazendo esse trabalho voltado para o cancioneiro popular, eu interpreto algumas artistas e alguns artistas da região do Cariri também, algumas compositoras e compositoras aqui de pertinho, como também faço um repertório mais a nível de interpretação de músicas de compostores e compositoras brasileiras e também tem um trabalho chamado Cantando Marias, que é um trabalho onde eu e mais quatro mulheres reverenciamos a memória musical das mestras cantoras negras e indígenas da tradição aqui da região do Cariri. E atualmente venho fazendo um trabalho mais voltado para as minhas composições. Depois de algum tempo eu comecei a entender que eu também podia compor as minhas músicas e aí lembro muito de uma fala do David Oralja Macaru, quando ele disse que não importa se a música tem duas, três, quatro notas, o mais importante é que essa música seja sua e que você não deixe ela só dentro de você, que você tenha uma oportunidade de mostrar a sua música, que você tenha uma oportunidade de tocar e não se inibir, porque não é uma música cheia de notas, cheia de elementos ou com muitas informações. O importante é que ela seja honesta e que ela diga algo sobre você, que ela diga algo sobre o que você acredita ou sobre um momento ou algum acontecimento da sua vida. É isso. Esse sou eu. Marear o tempo cá por dentro é canção de amor que não se acaba É um jeito sereno que não cansa em um mundo imenso que não finda Nessa solidão que não se espalha Sou felina do caos que caça e brota Uma meia luz, uma meia volta Na tristeza inteira que se imita Bem em frente ao espelho do cansaço Não há flor que habite o mesmo espaço E nem mesmo silêncio em tempo triste Há um lado em mim que só tu viste Uma plena em mim que aqui plana Nessa plenitude suplantada Que meu sertão em perna justa fina Há um agridoce em meu olhar E cai dele numa lágrima de azeviche Numa língua ferina e afiada Sou rainha raiz que não se assusta Uma mulher artista em pedra bruta Que chegou a esse mundo em desatino Mas também em luz, em verso e pluma Sou rainha raiz que não se assusta Uma mulher artista em pedra bruta Que chegou a esse mundo em desatino Mas também em luz, em verso e pluma Uma plena em mim que aqui plana Nessa plenitude suplantada Que meu sertão em perna justa fina Há um agridoce em meu olhar E cai dele uma lágrima de azeviche Numa língua ferina e afiada Sou rainha raiz que não se assusta Uma mulher artista em pedra bruta Que chegou a esse mundo em desatino Mas também em luz, em verso e pluma Sou rainha raiz que não se assusta Uma mulher artista em pedra bruta Que chegou a esse mundo em desatino Mas também em luz, em verso e pluma Minha trajetória na música começou ainda na infância Eu já tinha uma relação muito lúdica com a música Enquanto todas as minhas amigas e amigos gostavam de brincar Se sentiam muito satisfeitos com brinquedos mesmo Bonecas e carrinhos Eu sentia algo muito forte com a música Então cantar e dançar era uma coisa que eu amava E a minha mãe, ela tinha uma grande amiga Chamada Dona Toinha Dona Toinha era meio que a matriarca da rua Todo mundo sempre ficava na casa dela Sempre que a minha mãe ia trabalhar Me deixava na casa de Dona Toinha E eu passava as tardes com ela E Dona Toinha era uma mulher cega Era uma senhora cega E ela reconhecia a gente pela voz Todas as vezes que eu chegava na casa de Mãe Toinha Que era assim que nós chamávamos Eu chegava cantando Então ela já sabia que era eu Eu tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade E uma vez ela disse que eu era cantora Ela disse, sabe que você é cantora? E eu nunca esquecia aquilo Acho que foi um momento muito decisivo na minha infância De que eu já gostava de música E que teve alguém, uma pessoa que eu amava muito Que era a Mãe Toinha E que disse que eu era cantora E aí eu acreditei e levei a sério E nunca mais depois disso eu deixei de acreditar Já quando eu tinha em torno de 9, 10 anos Minha mãe me deixava ir para a igreja A igreja do nosso bairro Que era a Nossa Senhora de Fátima E lá eu cantava no domingo Que era a missa dominical A missa das crianças Que era a missa das 5 horas da tarde Então eu chegava E eu ficava perto do microfone Junto com as cantoras da igreja Esperando que elas deixassem que eu cantasse Nem que eu fosse só um pouquinho E aí depois disso Quando cresci eu fui tentar escutar outras coisas Tentar descobrir outros universos musicais Quando eu tinha em torno de 13, 14 anos Eu ficava vendo algumas novelas E ficava vendo outro repertório Lembro que nesse tempo Rádio e novela Rádio e TV Eram os únicos meios que eu podia ter contato com a música Então eu ficava escutando várias coisas E lembro que já gostava de um universo imenso De possibilidades De músicas, de ritmos, de gêneros E logo Quando eu pude sair de casa Aos 18 anos Eu comecei a dar canja em barzinhos Participei de alguns corais Aqui na região do Cariri também Depois comecei a participar de festivais E falava para todo mundo Que eu era cantora Que eu queria ser cantora Enfim Eu era a mulher cantora que eu acreditava ser Então todos os dias Eu dormia e acordava com a sensação De que eu queria algo a mais com a música Que era me profissionalizar E com o tempo comecei a buscar esse reconhecimento Mostrando o meu trabalho Dando a minha cara No bom sentido Mas dando a minha cara Às críticas também Porque nem tudo que vem Sei lá É crítica que vai te deixar mais para cima Mas às vezes vem Como uma crítica para te fazer melhorar Então eu fui escutando várias pessoas também Fui aprendendo com outras cantoras Tinha muitas referências de cantoras também Aqui da região do Cariri Como das que eu escutava no rádio Na TV E o tempo foi passando E eu fui me envolvendo muito Com essa produção aqui do Cariri Que é o meu centro Que é o meu chão Com o tempo eu passei a interagir mais com os músicos Depois passei a estudar na Universidade Federal do Cariri Quando eu tive uma relação mais formal com a música De aprendizagem De aprofundamento De conhecimento técnico E é isso Até hoje venho trilhando caminhos Venho fazendo um trabalho com Algumas mulheres aqui da região Que era um sonho muito grande meu Poder desenvolver um trabalho mais voltado para um grupo com mulheres E isso vem sendo possível com o passar do tempo Eu também tenho um trabalho com Homens incríveis Como o Diego Souza O Vinícius Pinho também Que são grandes companheiros da música Que já vem há muito tempo comigo O Fabrício da Rocha Que há mais de oito anos Em muitos momentos a gente se encontra Para fazer nossas parcerias E aí a Alda Maria A Maria Macedo A Leidiane Pereira A Jaqueline Rodrigues Que são mulheres que estão nessa caminhada comigo Já há mais de dois anos E é isso Foi o que eu consegui lembrar agora, nesse momento Mas tem muitas nuances Mais de vinte Eu digo Porque foi quando eu comecei a me profissionalizar Mas a minha relação com a música mesmo Ainda surge na minha infância Meu amor Eu vou deixar a porta aberta Entre amor Faça-se festa no meu corpo Fogo que se empresta Com sorte do meu coração Serena 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 Inteira Constante Serena Mas eu Príncipe Aqui Que eu estou Meu bem Serena Serena Me eleva Me eleva Se eleva Me acolhe e mora dentro dessa canção Me eleva Me eleva Se eleva Se eleva Me acolhe e mora dentro dessa canção Serena 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 Mas eu Serena Príncipe Aqui Que eu estou Meu bem Serena Me eleva Me eleva Se eleva Se eleva Me acolhe e mora dentro dessa canção Me eleva, se eleva, me acolhe e mora dentro dessa canção. O íntima, ele talvez seja, sim, diferente de tudo que eu já fiz. Não tenho certeza se ele é distante, mas ele é um pouco diferente, sim. E ele se diferencia justamente quando eu perco o medo de mostrar a minha cara, de mostrar a minha música e, enfim, de se desapegar um pouco do que eu entendo que é a beleza das composições das outras pessoas e passo a entender a minha composição de alguma forma. Então, ele chega diferente, ele soa diferente nesse sentido. O processo de construção do íntimo foi muito interessante, porque ele surgiu num período de bastante reclusão, que foi agora, no período da pandemia. Todas as músicas que, desde essas que eu apresentei, as que eu ainda não apresentei, porque esse trabalho é um pré-lançamento do que eu quero fazer ao longo do ano, foram coisas que surgiram muito nesse período de isolamento mesmo, do ano passado para cá, quando a gente teve que se adequar a essa realidade de ficar mais em casa, de pensar mais na outra pessoa, pensar na saúde da outra pessoa, não aglomerar, criar outras condições de trabalho diferentes das que a gente era habituado a exercer. E aí, nesse período de bastante reclusão, eu comecei a me ver de uma outra forma. Acho que foi se enxergar, me encontrar num outro lugar que, antes, quando existia muito acesso a muitas pessoas e a muitos lugares, eu não conseguia ter. Eu comecei a entender que eu posso visitar essa minha capacidade de compor, essa minha capacidade de estar mais íntima comigo mesma, de ter um lugar na minha vida que ele é exclusivamente meu e que ele desrespeita a minha individualidade. E isso pode ser poético, isso pode ser musical, isso pode ser, inclusive, algo que eu queira dividir com outras pessoas, que eu queira que as pessoas que já acompanham o meu trabalho há algum tempo tenham acesso. E aí, para a minha formação, enquanto mulher, enquanto humana, enquanto cantora, é muito importante ter essa coragem de pegar a minha música e mostrar e dizer, olha, é isso que eu quero dizer numa canção. Minhas principais influências, primeiramente, a música que se faz aqui no Cariri. Lembro que, quando eu comecei a acessar um repertório, mas a nível nacional, eu comecei a entender a importância também de se voltar para cá, né? E quando eu tinha aproximadamente 17 anos, 18, eu já procurava essa produção regional. Queria saber o que se fazia aqui, né? Tinha interesse em saber que tipo de música era produzida aqui na região do Cariri. E quando se trata, por exemplo, de referência de cantores e cantoras, são muitos, assim, é até difícil eu pensar o nome e trazer como o centro dessa resposta. Porque eu amo compositores, desde Hermano Moraes, por exemplo, a o Zé Manuel, né? Que é um pernambucano maravilhoso pianista, que tem feito um trabalho lindo, né? Que eu tenho escutado muito nesses últimos anos. Há uma compositora como Luciana Dantas, que é aqui da região do Cariri, mas há como uma compositora e cantora como Lué de Luna, né? Que eu tenho extrema admiração e carinho pelo trabalho, pela forma como que ela canta, como ela compõe. E quando se trata de gênero, eu sou muito aberta a gêneros, assim. Eu gosto de vários, né? Eu passei tanto na minha formação de mundo como na formação acadêmica. Eu passo por uma diversidade, né? De gêneros e de formas de se tocar, de cantar, de sonoridades, que é difícil definir um ou uma exclusivamente, né? É realmente um trabalho muito difícil de fazer, né? Esse tipo de definição. Mas se eu puder pensar, por exemplo, no gênero jazz, no gênero blues, mais ou menos uma música nordestina do forró, sabe? Do shot, do baião. E aí passando pela música de tradição, né? O reizado, a lapinha, o São Gonçalo, né? Tantas outras coisas que são mais voltadas aqui para o Brasil. Como também o guerreiro alagoano, né? Que é uma música que eu tenho cada vez mais entendido, né? Que eu tenho vivenciado também em outros processos. Então, quando se trata de influências, assim, são imensas, imensas, assim. Cantores como Elis Regina, a Mestra Margarida, né? Aqui da região do Cariri também. De cantores como Zé Manuel, que eu já falei, né? A João Neto, que é um cantor dessa nova safra aqui, de cantores, compositores e poetas do Cariri. Então, é uma infinidade, assim, de nomes e de influências que são tão importantes para mim, tão importantes para a minha existência, que não dá para falar, assim, numa única entrevista, né? É isso. Essas pessoas é que fazem parte desse meu... desses meus eus, né? Desses eus que me compõem enquanto artista. Vem me atravessar nesse domingo, venha dar um cheiro em mim. Venha me dar todo o teu carinho, venha me beijar agora. Pegue meu cabelo, aperta a minha mão, mostre ser o sal de todo o meu satã que eu tô. Tô doida pra te ter de volta. Sou passiflora, sou jasmin. Sou bugari, sou tua aurora. Sou um doce de Buridi. Sou flamboyant, sou tua aurora. Por isso não se demora. Por isso não se demora. Vem me atravessar nesse domingo, venha dar um cheiro em mim. Venha me dar todo o teu carinho, venha me beijar agora. Pegue meu cabelo, aperta a minha mão, mostre ser o sal de todo o meu satã que eu tô. Tô doida pra te ter de volta. Sou passiflora, sou jasmin. Sou bugari, sou tua aurora. Sou um doce de Buridi. Sou flamboyant, sou tua aurora. Por isso não se demora. 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 Tchau, tchau